Calma, calma, calma. Antes do vídeo começar, eu quero falar uma coisa com vocês. Você ainda não sabe que eu tenho um canal secundário? Não é possível. E também não sabe que eu tô postando recaps a cada 7 dias com mais de 3 horas? Ah, mano, não é possível. E você também ainda não ajudou a chegar nos 100k naquele canal? Eu não tô acreditando. Isso não pode ser possível. Então eu vou te apresentar aqui meu canal secundário. Eu tô postando recaps direto lá. Tem um vídeo de 11 horas e outro de quase 3 horas. E eu tô lançando todo sábado vídeo novo pra vocês. Então se inscreve naquele canal e maratona todos os vídeos que tem. Porque eu tenho certeza que você vai amar cada história que eu tô postando lá. E muito obrigado àqueles que já acompanham aquele canal. E vamos que vamos rumo aos 100 mil inscritos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E durante um acidente fatal de carro, Tayo afirma que tirou duas lições desse ocorrido. Pois ao perder algo importante para ele, o garoto passou a valorizar mais o que perdeu. E durante o velório de sua família, ele passou a se sentir sem confiança para voltar a ter ligações com qualquer pessoa. Afinal, ele poderia perder isso a qualquer momento. E ao notá-lo assustado, a garota ao lado segura a mão dele e afirma que ela não irá partir. E um tempo depois, Tayo vai para a aula. E um grupo de garotos vai até ele e pede para ele ajudá-los no treino de futebol. Porém, o garoto recusa pela décima vez. Nisso, um dos garotos o lembra que eles já estudam juntos há um mês. Portanto, eles deveriam sair juntos para fazer algo. E ao ver o seu amigo tentando convencer o garoto a sair, o colega ao lado o manda desistir. Afinal, Tayo acabou apagando de nervoso. Nisso, eles deduzem que o garoto seja apenas muito tímido. Porém, Tayo explica que não é isso. Afinal, ele gostaria de poder conversar com os garotos. Mas ainda assim, ele segue relutante em ficar na dele. E após os garotos desistirem dele, Mutsumi vai até Tayo. Indagado do porquê ele recusou sair com o garoto novamente, ele apenas pede para ela deixá-lo em paz. Porém, ele insiste em ficar com ele e diz que fez um almoço para o garoto. Afinal, Tayo praticamente vive trabalhando e por isso não tem tempo para comer direito. Enquanto isso, os garotos ficam do lado de fora observando a interação dos dois. E um deles comenta que Mutsumi e Tayo são amigos desde a infância. Então, Mutsumi afirma que tem medo de ver o seu amigo sozinho para o resto de sua vida. E ao ver isso, Tayo pergunta se ela acha que é a sua mãe. E além disso, ele lembra que Mutsumi vive recusando o Tanaka, que no caso, é um senpai bonito e inteligente que é capitão do time de futebol. E isso ela apenas manda ele seguir a sua vida, pois é isso que os pais dele gostariam de ouvir fazendo. Portanto, ela sugere que ele volte a treinar as suas habilidades sociais e de comunicação. E para começar, ela tenta dar comida na boca dele. Porém, o professor Hirukawa entra no meio e acaba comendo a comida no lugar de Tayo. Nisso, Mutsumi reclama com ele, pois o professor havia prometido que não faria mais esse tipo de coisa. Então, o Hirukawa diz que acabou não resistindo ao cheiro do tamagoyaki dela. Nisso, Mutsumi se lembra que ele deveria estar em uma viagem de negócios no exterior para uma palestra. E ele explica que fez uma pequena mudança em sua agenda, apenas para conseguir comer um pouco da comida dela. E ao ver isso, ela o manda retornar para a sala do vice-diretor. Afinal, ele já terminou de fazer o que queria. Porém, Hirukawa afirma que ainda tem algo a fazer. Então, ele pede para Tayo ir ao seu escritório quando as aulas terminarem. E ao ver isso, o garoto pergunta se fez algo de errado. Porém, Hirukawa apenas deixa o local sem dar muitas informações. Eu chegar ao fim da aula, Tayo deixa a sala. E ao andar pelos corredores, ele volta a pensar no acidente que tirou a vida de sua família. E explica que não conseguiu mais se conectar com nenhuma pessoa desde aquele dia. Eu chegar na sala do vice-diretor, ele diz que queria a pena de mostrar ao Tayo a sua coleção de fotos secreta da Mutsumi. E ao ver que o cara tem uma galeria particular com fotos dela, Tayo começa a achar Hirukawa mais louco do que antes. Nisso, Hirukawa começa a explicar a origem de cada foto. Então, Tayo se queixando por que um professor como ele teria tantas fotos da sua aluna. Nisso, Hirukawa explica que vem cuidando da Mutsumi às escondidas há muito tempo. Afinal, ele deseja protegê-la de caras indesejáveis. E quanto ao Tanaka, o professor afirma que o garoto foi muito chato no dia anterior. Porém, Hirukawa diz que conseguiu afastá-lo da Mutsumi ao ter uma conversa um tanto calorosa com o garoto. E ao ver isso, Tayo confirma que o professor é realmente um caso de intervenção psiquiátrica. Nisso, o professor diz invejar Tayo por ele receber um almoço feito por ela. Então, o professor aponta uma lâmina para ele e diz que estava olhando o garoto com bons olhos. Afinal, Tayo é um amigo de Mutsumi desde a infância. Porém, ele afirma que agora as coisas mudaram. Nisso, Tayo sente as suas pernas congelarem de medo. E o professor revela que Mutsumi, na verdade, é a sua irmã mais nova. E no meio da conversa, uma garota surge do nada e usa um dispositivo para cegar aquele maluco e levar o garoto para outro lugar. Nisso, ele acorda com Mutsumi e um grupo de pessoas esquisitas. E ao se assustar com todas aquelas pessoas, Tayo pergunta quem eles são. E ela explica que todos ali são seus irmãos. Então, ela começa apresentando a sua irmã mais velha, chamada Futaba. Em seguida, ela apresenta Shinzo, o seu irmão mais velho. Enquanto a garota de cabelo rosa, ela apresenta como Shion. E por fim, temos Kengo e Nanau. E além deles, Mutsumi apresenta o seu gato Golias. E feitas todas as apresentações, ela explica que faz parte de uma família de espiões. E ao ouvir isso, Tayo fica mais confuso ainda, pois ainda não é capaz de assimilar toda aquela situação. E para deixar as coisas ainda mais claras, Mutsumi explica que eles lidam com armas e investigações. Mas ainda assim, Tayo fica confuso. E deduz que ela esteja pregando uma peça nele. E para tirar essa história limpo, Tayo pega uma das armas da mesa e puxa o gatilho. Nisso, a arma realmente dispara. Então, os espiões começam a falar mais sobre seu trabalho. E afirmam que lideram um ranking nos sites de avaliações com 4,8 estrelas. E além disso, Kengo explica que o irmão, Kyoichiro, ajuda o grupo a aumentar a sua popularidade. Afinal, ele é o número 1 em vários sentidos. Até mesmo na questão do raid. E ao ver que a pessoa em questão é Hirukawa, Tayo fica surpreso. Nisso, os espiões explicam que ele se chama Hyoichiro. O filho mais velho da família Ozakura. E ele é descrito como um fracasso na questão pessoal. Porém, no quesito inteligência e poder de combate, ele pode ser facilmente considerado o melhor espião da família. Porém, Tayo se lembra que o professor tentou atacá-lo. Nisso, Futaba afirma que ele só fez isso porque ele está preocupado com a sua irmã. Pois é suspeita de que alguém esteja tentando matá-la. Nisso, Tayo garante que não teria como desconfiarem dele. Afinal, ele jamais tentaria fazer algo de ruim contra Mutsumi. Então, Futaba explica que eles acharam informação através de uma mídia social. Nisso, eles descobriram que Mutsumi acabou sofrendo uma lesão quase fatal por culpa do Hirukawa. E desde então, o sentimento de culpa dele o fez ser obcecado em proteger a sua irmã. E por conta disso, ele mudou seu nome e profissão apenas para continuar vigiando elas escondidas. Cuidando de sua vida diária e das interações sociais da garota. E com isso, ele acabou por se transformar em um monstro protetor. Enquanto a Tayo, Hirukawa sempre o odiou. Mas dava uma colher de chá ao garoto por ele ser amigo de infância de Mutsumi. Porém, agora ele tem um outro motivo para querer se livrar de Tayo. Nisso, ela se desculpa por seu irmão ser tão idiota. E de repente, eles ouvem o sinal tocando e Futaba explica que Hirukawa está se dirigindo até aquela sala para acabar com Tayo. Porém, Kengo diz que ele pode ficar tranquilo, pois o garoto estará seguro estando com eles. Nisso, eles trancam as portas e ativam as armadilhas. E por fim, Futaba sugere descer até Hirukawa e moer ele na porrada. Porém, eles começam a fazer as contas da probabilidade de isso dar ruim. E notam que a derrota é quase certa. E Tayo, por sua vez, afirma que eles estariam se arriscando muito por ele. Nisso, Futaba afirma que só há uma maneira de Tayo sobreviver à fúria de Hirukawa. E a única forma seria se casando com o Mutsumi, pois se ele fizer isso, Tayo se tornará parte da família. E a regra principal da família Ozakura é que eles não devem se matar. E para concretizar o casamento, eles devem apenas entregar o anel da flor de cerejeira um para o outro. E ao fazerem isso, Hirukawa não poderá mais matar o Tayo. E além disso, Futaba acredita que se Mutsumi se casar, ele finalmente irá quebrar esse fetiche que ele tem pela própria irmã. Dito isso, ela afirma que esse casamento servirá para proteger os dois. Porém, Tayo começa a se lembrar da tragédia com sua família e Mutsumi se recusa a casar com ele. Justamente por isso, afinal Tayo mal consegue conversar com pessoas após ter perdido toda a sua família. Portanto, ela afirma que seria muito cruel arrastá-lo para outra família tão repentinamente. Nisso, Futaba se desculpa pela sua insensibilidade. E Tayo, por sua vez, se sente em conflito interno. E após isso, eles voltam a falar sobre Hirukawa e optam por tentarem bater nele. Porém, Nanau diz que eles precisam pensar em alguma estratégia. De repente, eles são surpreendidos por Hirukawa, que pede para participar da reunião também, já ao lado deles. Então, Futaba vai direto ao ponto e diz que ele deve se afastar de Mutsumi e Tayo. Porém, Hirukawa diz que não tem certeza se o garoto é realmente inofensivo. Nisso, ela decide usar a força contra ele. Então, os outros irmãos entram no meio da briga e Hirukawa afirma que eles realmente fizeram um bom trabalho em equipe. No entanto, ele pede para eles pararem com a brincadeira e entregarem Tayo para ele. Caso contrário, ele usará a arma Steel Spider para rasgar a casa inteira. Nisso, Futaba explica ao Tayo que irá ganhar tempo para que ele possa fugir. Porém, ela acaba presa pela arma de Hirukawa. Nisso, Shion pede para Tayo correr enquanto ela cuida do seu irmão. Então, Hirukawa afirma que ela não conseguirá fazer nada com seu nível atual de habilidade. Mas, ainda assim, Shion decide atacá-lo. Enquanto isso, Tayo consegue fugir, mas fica preocupado com os outros. Então, Mutsumi lembra que eles ficaram bem. Afinal, eles não têm a permissão para se matarem. Dito isso, ela o esconde atrás de uma passagem secreta. Enquanto ao Hirukawa, ele finalmente consegue acabar com todos os drones de Shion. Então, ele vai até Mutsumi e logo percebe que se trata de Kengo disfarçado. Afinal, a Mutsumi de verdade está disfarçada de Tayo. Nisso, ele pergunta aonde ela escondeu o garoto de verdade. E ao ver essa cena, Tayo se questiona do que fazer. Porém, ele se lembra que Mutsumi o mandou ficar escondido independente do que aconteça. Nisso, Mutsumi pede para seu irmão parar de desconfiar de Tayo, pois ele não está tentando matá-la. Então, Hirukawa promete não encostar mais a mão no garoto. Mas em troca disso, ele pede para que ela não saia mais de casa. Afinal, o mundo é muito perigoso para ela. E além disso, ele também pede para Mutsumi ficar sem telefone, pois a internet é outra coisa perigosa. Nisso, ele abraça e afirma que seria capaz de desistir da própria vida em prol da segurança dela. Portanto, ele pede para ela esquecer Tayo e ir viver uma vida pacífica ao lado de seu irmão. E ao ouvir isso, Tayo sai do esconderijo e pede para ele deixar Mutsumi ir. Porém, Hirukawa diz que ele não deve enfiar o nariz nos assuntos de outra família. Nisso, Tayo nota que Hirukawa é igual a ele, pois o professor também tem medo de perder ela. Mas ainda assim, ele acha que a super proteção dele está equivocada. Então, Tayo pede para eles se casarem, pois, assim como a irmã dela diz, isso seria o melhor para os dois. Porém, Mutsumi fica em dúvida por conta da condição de Tayo. Mas ele diz que vai ficar tudo bem, até porque ela lhe prometeu que não vai a lugar algum. E assim, ela tira o anel do seu dedo e joga para ele. Porém, antes dele conseguir pegar o anel, o irmão dela acaba parando ele com seus fios. Porém, mesmo com os fios em sua mão, ele faz força e consegue pegar o anel. Isso enquanto se corta todo, mas ele diz estar grato por Mutsumi sempre proteger a ruína sem esperança que ele é. E ele fala que por conta disso, daqui em diante, será ele quem protegerá ela. E então, coloca o anel em seu dedo. E fala que promete a ela que vai proteger Mutsumi daqui em diante, chamando Kyoutiro de irmão. Nisso, Mutsumi vai correndo abraçar ele e Futaba vai até Kyoutiro, falando que ele não tem tempo para ficar com essa cara de bunda. Afinal, ele vai ter que ensinar o garoto a proteger Mutsumi daqui pra frente. E ao voltar para casa com o anel, Tayo se lembra daquele dia mais cedo. Nisso, os garotos perguntam se ele ficará bem. E ele, na hora, confirma que sim. Porém, o garoto sente que não ficará nem um pouco bem. É o Hirokawa com essa história. Mas ele tenta disfarçar, dizendo que eles irão brincar juntos no balanço mais tarde. Então, Futaba diz ao Tayo para não se preocupar com o Hirokawa, pois ela irá dar a ele um choque de realidade para que ele entenda de uma vez por todas a situação atual. Nisso, Mutsumi vai até Tayo agradecer por tudo. E voltando ao presente, o garoto decide finalmente dormir. Mas ao acordar, ele é surpreendido por Hirokawa, armando uma com uma faca. Nisso, Tayo pergunta o que ele está fazendo ali. E ele explica que aquele é o jeito tradicional que os membros da família Osakura costumam usar para se acordarem. Mas ao ouvir isso, Tayo afirma que ele, na verdade, planeja o matar. Porém, Hirokawa afirma que aquilo também faz parte do treino dele. Afinal, se o garoto se considera um espião, ele deve manter todos os seus olhos bem abertos enquanto dorme. Dito isso, Hirokawa o chama para eles darem prosseguimento aos exercícios matinais da família Osakura. Nisso, Mutsumi vai até o quarto dele entregar o almoço do garoto e chamá-lo, pois ele já acordou. E logo o vê sendo feito de marionete por Hirokawa. Mas seu irmão dá a desculpa de que eles estão apenas fazendo alguns exercícios matinais. Portanto, ela não precisa se preocupar. Então, Mutsumi apenas o encara com muito ódio. E isso já é o suficiente para ele entender o recado. E do nada, Hirokawa se joga pela janela com os dois. Para evitarem serem feridos por uma explosão repentina. Nisso, Tayo pergunta o que está acontecendo. E Hirokawa explica que aquele local estava equipado com uma bomba. Portanto, ele decide colocar a sua rivalidade com Tayo em modo de espera. Para que eles possam resolver esse caso. Mas antes, ele o lembra sobre a principal missão da família Osakura. Que é proteger Mutsumi. Portanto, eles devem se afastar do local antes que a situação fique ainda mais caótica. E no caminho, Hirokawa diz que acabou de receber um relatório do Shinzo. Onde ele diz que encontrou na cozinha um fragmento de algo que se assemelha a uma bomba relógio. Nisso, Tayo se questiona por que alguém plantaria uma bomba assim em sua casa do nada. E Hirokawa afirma que o alvo era Mutsumi. E como as informações se espalham muito rápido por ali, todos já sabem que ela já está casada com ele agora. Porém, Tayo ainda continua confuso quanto ao motivo deles tentarem matá-la. Nisso, Hirokawa informa que a razão para eles tentarem acabar com ela é muito simples. No caso, Mutsumi é a décima cabeça da família Osakura. E antes deles de fato começarem a trabalhar juntos, ele decide contar um pouco mais sobre a família Osakura. E explica que a linhagem da família pode ser rastreada de volta aos ninjas do período Edo. Que produziram gerações de descendentes com habilidades sobre-humanas. Mas além deles, uma pessoa conhecida como a cabeça sempre nasce em todas as gerações. E embora a cabeça não tenha poderes sobre-humanos como os outros membros da família. Os seus filhos sempre são criados como super-humanos típicos de Osakura. E podem herdar poderes incríveis dos gênios de Osakura. E por conta disso, os outros membros da família sempre prezam por protegerem a cabeça. Pois é ela que faz com que a família continue prosperando. Em outras palavras, Mutsumi é a cabeça legítima da vez. E a tábua de salvação dos Osakura. No entanto, Hirokawa afirma que ele e os outros irmãos não se importam tanto com a linhagem da família. Pois eles querem apenas que Mutsumi viva a sua vida do jeito que quiser. Mas como todos estão arriscando sua vida pelo bem dos negócios da família. Mutsumi afirma que deve cumprir o seu papel como chefe da família também. E ao ouvir a sua irmã transparecendo tanta maturidade. Hirokawa fica toda emocionada e se indigna ao se lembrar que ela se casou com o Tayo. Nisso, ele pega um chá e volta a conversar com o garoto. Dizendo que logo mais, Mutsumi fará sua estreia no submundo como líder do Osakura. E por conta disso, a missão dela consiste em obter conhecimentos do mundo comum. E durante a conversa, eles sofrem mais um ataque inimigo. Mas Hirokawa pede para todos ficarem calmos. Pois aquele carro é a prova de balas. E durante a fuga, Hirokawa pede para seu motorista tentar dirigir mais suavemente. Senão, o seu chá irá derramar. E ao ouvir isso, o Tayo se impressiona com a calma dele. Então, Mutsumi afirma que ficará tudo bem se eles entregarem tudo na mão do Golias. Porém, os inimigos insistem em segui-los. Assim, atrapalhando a hora do chá. Então, Hirokawa se irrita e decide resolver a situação por conta própria. Então, ele explode os carros com seus fios resistentes. Em seguida, ele vai até Tayo para explicá-lo da sua missão. Em proteger Mutsumi de qualquer perigo que possa surgir. Afinal, essa é a missão da família Osakura. E por isso, Hirokawa afirma que irá repetir os fundamentos da espionagem nele. E a primeira missão de Tayo é protegê-la dos assassinos daquele dia. Nisso, ela segue para a escola. E Tayo já começa a sua missão fazendo a checagem rápida na sala. E de repente, os mesmos colegas de sempre tentam ir falar com ele. Mas Tayo faz uma cara de irritado. Já para afastar os garotos. Ao voltar a pensar nas instruções passadas por Hirokawa, Tayo se lembra que ele lhe deu aval para matar qualquer pessoa. Pois ele prometeu abafar esse acontecimento. Caso Tayo precise matar alguém. Nisso, Hirokawa joga o celular para ele aberto e um perfil da internet. E diz que Tayo precisará protegê-la desse cara do perfil. E ao ler a descrição do sujeito, ele descobre que se trata de um homem bomba. Que usa o apelido de Tamaia. E então, ele deduz que esse mesmo homem seja responsável por ter implantado uma bomba em sua casa. Nisso, Hirokawa afirma que as bombas desse sujeito são de qualidade. Tanto é que ele próprio já pediu a ajuda desse homem para sabotar um grupo terrorista. E ouvir que eles dois já se conhecem, Tayo pergunta o porquê desse sujeito estar contra ele agora. E Hirokawa afirma que esse tipo de coisa é mais comum do que ele imagina. Pois naquele mundo, os inimigos e aliados mudam de lado com uma grande frequência. Ainda mais se tiver dinheiro ou interesses envolvidos. E voltando a falar sobre o Homem Bomba, Hirokawa explica que ele tem um único defeito grave. Que é o seu vício em redes sociais. E lá ele passou a postar vários poemas sem sentido recentemente. Mas além disso, ele também posta sobre seus alvos e sobre o andamento do seu ataque. E embora o Homem Bomba possua esse tal erro fatal, Hirokawa manda Tayo não abaixar a guarda. Pois o seu inimigo tem uma natureza completamente distorcida. Nisso, ele explica que o sujeito costuma brincar com as suas vítimas. Usando algumas bombas mais leves de início. Para no fim, acabar com ela com uma de suas bombas mais poderosas. E como esse inimigo é burro, ele já havia anunciado nas redes que só tem 3 bombas para usar contra Tayo Mutsumi. E uma dessas bombas é a que ele demoliu a casa dele. Portanto, só terá mais 2 bombas agora. E voltando ao presente, Tayo fica atento durante a aula. Mas logo percebe que não há nenhuma bomba no local. E ao irem para a educação física, ele volta a conferir o seu celular. E descobre através do perfil de Tamaia que a segunda bomba já foi armada em algum lugar. Nisso, ele se distrai e acaba levando uma bolada na testa. Porém, ele se levanta rapidamente ao ver um vulto passando pela janela do corredor. E chegando na sala da enfermaria, ele é abordado por uma professora que pergunta se ele está bem. Nisso, ele desconversa e volta para a sala rapidamente. E lá, os alunos comentam sobre o suposto OVNI que foi avistado naquela escola. Então, uma outra aluna diz que também há relatos de aparições de alienígenas no local. E para piorar, os alunos afirmam que esses alienígenas são capazes de imitar a aparência de outros humanos. Nisso, uma das garotas diz que uma mulher da classe alta estava a caminho do banheiro. E de repente, ela avistou a si própria saindo do banheiro. E ao ver tudo isso, Mutsumi manda elas esquecerem esses alienígenas. Afinal, esses boatos estão ficando cada vez mais fantasiosos. Enquanto isso, Tayo descobre que Tamaia já implantou a última bomba. E ao voltar a refletir sobre a própria Mutsumi, ele nota que mesmo ela estando em uma situação diferente dos demais, ela sempre se comporta como uma garota normal. E ele deduz que ela já faça isso justamente para lutar contra o seu próprio destino. E de repente, aqueles garotos vão até ele mais uma vez. E diferente de antes, Tayo os cumprimenta normalmente. Mas é um garoto estranho. Afinal, ele sempre começa a ter um piripaque quando fala com eles. E quando eles dizem isso, ele volta a ter o piripaque mesmo. Porém, decide se controlar. Caso contrário, ele não conseguirá proteger Mutsumi. Nisso, ele apaga e acorda em um quarto da escola. Então, ele pergunta a Mutsumi se ela realmente acha que ele é a pessoa certa para ela. Afinal, mesmo que ele fosse amigo de infância dela, Tayo definitivamente não sabia nada sobre Mutsumi. E sobre a vida dela estar em constante perigo. E mesmo com todos esses problemas, ela sempre manteve ele ao seu lado. Em contrapartida, Tayo acredita que esteve pensando apenas nele nesse tempo todo. E além do mais, até o casamento deles foi feito apenas por ele em um momento de euforia, onde ele queria apenas protegê-la. Nisso, Mutsumi o repreende e afirma que já havia o escolhido como esposo antes. E além do mais, a situação da sua família, de fato, fazia com que ele se recusasse a casar com ela de início. E durante a conversa, ele nota uma bomba sobre a cabeça de Mutsumi, que explode, chamando a atenção de todos os alunos. Nisso, eles conseguem se salvar. Mas Tayo se questiona de como Tamaya sabia que eles estariam naquele local em específico. E ao pensar um pouco mais, ele se lembra que a enfermaria estava fechada. Portanto, aquele seria o único lugar que ele poderia ir. E além disso, ele localiza a última bomba em sua camisa. E deduz que Tamaya já tivesse planejado aquilo tudo desde o início. Anunciando seus movimentos de propósito, com o intuito de fazê-lo ficar perto de Mutsumi durante todo o tempo. Para que assim, ele explodisse junto a ela. E então, ele se joga da janela para evitar que ela sofra com os danos da bomba. Então, Hirokawa o salva com seus fios. Explica que aquela mini-bomba tem um impacto enorme, mesmo sendo muito pequena. Porém, tem duas falhas. A primeira é que ela leva mais tempo para ser ativada, pois usa o calor corporal do alvo para fazer isso. E a outra falha fatal é que essa bomba pode ser facilmente desativada com um fio. Dito isso, Hirokawa o parabeniza por ele ter percebido essa bomba a tempo de salvar Mutsumi. Como recompensa pelo cumprimento da missão, ele se propõe a contar algo para Tayo sobre aquele mundo. E ele diz que o garoto pode contar 100% com a sua nova família, Yosakura. Pois ainda que ele queira o matar, Hirokawa não pretende deixá-lo morrer de forma alguma. Ainda que ele precise se sacrificar para mantê-lo vivo. E após isso, os irmãos todos se reúnem para ver o desfecho da primeira missão de Tayo. E Shinzo joga um dos inimigos contra o chão, que pede a misericórdia de Hirokawa. Porém, ele simplesmente o joga para longe e ele explode no ar. Então, Tayo volta a olhar as mensagens no perfil de Tamaia, onde ele diz que a bomba acabou de explodir. Nisso, Mutsumi dá uma curtida justamente nessa mensagem, para deixar claro que ainda está viva. E já à noite, Mutsumi começa a querer levar Tayo para sua casa. Porém, seus irmãos se opõem. Mas ela fala que ele não deve se opor a isso, afinal, eles já são marido e mulher. Mas Hirokawa não gosta nada disso. Então, ele chega perto de Tayo e fala que as camas da família Osakura são muito boas. E ele pode acabar nem levantando durante a manhã do outro dia. E no dia seguinte, Tayo tem um pesadelo, onde ele fracassa em sua missão de proteger Mutsumi. Mas ao acordar, ele nota que tudo aquilo não passou de um sonho. Então, ele começa a se lembrar de tudo o que ocorreu no dia anterior, em relação aos acontecimentos envolvendo as bombas. Ao se levantar, Tayo pisa na cauda de Golias, acidentalmente, e acaba sofrendo as consequências desse descuido. Isso, Mutsumi faz o braço dele e explica que havia pedido para o Golias ficar de guarda sobre ele, pois seu irmão poderia voltar a atacá-lo, assim como fez daquela vez. Então, Mutsumi começa a acariciar Golias com uma certa força, deixando Tayo preocupado. Porém, ela explica que Golias jamais atacaria o líder da família. E após isso, Tayo vai até Futaba e pede para ela deixá-lo mais forte. Ela prontamente se propõe a ajudá-lo quanto a isso, afinal, eles já estavam planejando treiná-lo pouco a pouco. Mas ao ouvir isso, Tayo afirma que treinar aos poucos é ineficiente, afinal, ele quase morreu em sua última tentativa de salvar Mutsumi. Portanto, ele quer ficar mais forte por ela. Então, Futaba faz cosplay de Hulk, balançando o Loki e começa a girar o garoto para tudo que é lado. E explica que o processo é lento até para ela, que possui o talento em Osakura. E para ele, que é um humano, a sua evolução irá demorar ainda mais. Dito isso, Futaba deixa claro que ele deve dar um base em suas emoções afobadas, afinal, ele não poderá sobreviver ao treino se mantê-las. No entanto, ela acredita que dá para fazer um bom uso dos fortes sentimentos que ele tem pela Mutsumi. Então, ela propõe fazer um treino total com ele, no estilo Osakura. E ao ouvir isso, Tayo começa a se empolgar. Porém, Futaba coloca uma condição na mesa. No caso, ele precisará morar naquela mansão por um mês. Até porque a casa dele foi completamente destruída pelas bombas. Portanto, eles darão essa pausa de um mês até, de fato, começar os treinos dele. Nisso, Tayo decide se aproximar dela para agradecer a disposição dela em treiná-lo. Mas ao fazer isso, ele acaba caindo em uma armadilha. Porém, Tayo consegue se segurar antes de ser perfurado pelas lâminas abaixo dos seus pés. Então, Futaba se desculpa por não ter avisado antes. E deixa claro que aquela mansão está cheia de armadilhas para treinamento de espiões. O que significa que viver naquele lugar por si só já é considerado um treinamento. E por isso, ele deve dominar essas armadilhas de nível iniciante o mais rápido que puder. Caso contrário, ele jamais poderá avançar para o treinamento completo. E no dia seguinte, ele já acorda com uma explosão em seu quarto. Então, Futaba explica que fez isso de propósito. Para treinar ele a levantar em um piscar de olhos a qualquer momento. Nisso, Tayo se espanta com o fato de Mutsumi conseguir morar naquele lugar sem passar tanto perrengue. Porém, Mutsumi afirma que as armadilhas da casa não se ativam para ela. Nisso, Xion explica que todos que conseguem ser aceitos pela casa também não são atacados. Mas ouvir isso, Tayo continua confuso. Então, Xion explica que as armadilhas da casa são controladas por um computador. Portanto, se ele conseguir driblar todas as armadilhas demonstrando ser mais esperto que o computador, ele ganha autoridade para ligar e desligar as armadilhas quando bem entender. De modo geral, Xion resume esse privilégio como um bônus que ele ganha após passar por todos os testes. Mas por agora, Nanau diz que ele deve comer para se manter nutrido. No entanto, ele informa que há uma certa quantia de veneno no alimento para fazer ele ganhar tolerância a venenos. Nisso, Tayo sai correndo desesperado até o banheiro. Então, Xion explica que para ter acesso ao cômodo, ele deve arrombar a fechadora ou digitar uma senha que, por sinal, é mudada a cada minuto. Nisso, Kiyotiro vai até Mutsumi lhe dar bom dia e volta a elogiá-la como um gado. Enquanto ao Tayo, ele pede por ajuda para conseguir entrar no banheiro. E com isso, a sua rigorosa vida na casa Yosakura tem início. Então, ele vai aos poucos melhorando as suas habilidades em diferentes áreas. Porém, ao chegar na escola, os garotos da classe notam ele visivelmente acabado, como se estivesse prez a convulsionar. Nisso, Tayo revela que recebeu uma camisa muito pesada dos Yosakuras como parte do seu treino. E ao voltar exausto para casa, ele nota Mutsumi trabalhando até tarde. E logo a acolhe com um cobertor. Nisso, ele aproveita para ir treinar tiro lá de fora de casa. Mas nota que mesmo de perto, a sua mira é horrível. E ao pensar melhor, ele se lembra que até mesmo ligar a TV é uma tarefa muito difícil. Porém, ele volta seu foco à missão e decide tentar mais alguns tiros. Nisso, Mutsumi vai até ele e aconselha ele a fazer uma breve pausa dos seus treinos. Nisso, os dois entram para tomar um chá. Então, Tayo se desculpa por tê-la acordada com os tiros. Enquanto a ela, Mutsumi pergunta se ele não estaria se esforçando além da conta. E ao ver isso, o garoto se engaja com seu chá e afirma que ele não precisa mentir para ela. Pois a própria Mutsumi já está ciente que o motivo de todo o esforço dele é ela. Então, Tayo diz que isso não é bem verdade. Porém, Mutsumi reafirma que o garoto é realmente muito esforçado. Nisso, ela tem uma memória deles na infância. E diz que eles nunca foram tão próximos. No entanto, isso mudou a partir do momento que eles foram estudar juntos no ensino fundamental. E por falar nesse período de sua vida, Mutsumi se lembra dos problemas que a sua mecha de cabelo prateado lhe causavam. E quando um grupo de garotas a abordaram, perguntaram para Mutsumi se ele estava querendo chamar a atenção com aquele cabelo diferente. Nisso, Mutsumi explica que a cor do seu cabelo desapareceu. Mas uma das garotas se estressa e diz que bastava ela colorir o cabelo novamente. E assim esse problema acabaria. Porém, Mutsumi informa que o seu cabelo não pega a cor, não importa o que ela faça. E ao ver isso, a garota decide cortar o cabelo dela. Pois dessa forma, elas podem resolver as coisas mais facilmente. Mas nesse momento, Tayo intervém, tomando a tesoura da mão da garota. Em seguida, ele começa a cortar o próprio cabelo. Nisso, Mutsumi o manda parar com aquilo. Enquanto as garotas, elas se assustam com aquela cena bizarra e metem o pé. Então, Tayo explica que o seu orientador o aconselhou a cortar a sua franja. E para ele, aquele era o melhor momento para fazer isso. E quanto a ela, ele pede para Mutsumi lhe deixar por dentro, caso as outras pessoas estejam ameaçando. E voltando ao presente, ela explica que ele vem a protegendo desde aquele tempo. E por isso, ela pede para ele tentar não se esforçar tanto. E no dia seguinte, ele acorda inspirado, já driblando as armadilhas. E ao treinar o seu disparo novamente, Shizu nota ele segurando a arma de forma errada. Então, ele corrige a postura de Tayo e explica que a arma deve ser segurada em um ponto mais alto do seu corpo. Pois assim, a arma não recuará tanto após o disparo. E no meio do treino, Shion compartilha a nova vitória de Tayo, dizendo que agora ele é capaz de ligar a TV. E além disso, Shion apresenta ao Shinzo os dados de desempenho do Tayo, que ele havia pedido para ela analisar. Nisso, Tayo agradece os dois. Porém, ele demonstra ter curiosidade sobre o jeito estranho de agir de Shinzo. E então, Shion explica que ele é o irmão mais preguiçoso e tímido de todos. E por isso, ele vive a maior parte do tempo escondido naquela lata de lixo. Mas em sua defesa, Shinzo afirma que Shion também só vive no quarto dela. E ela, por sua vez, muda de assunto. E lembra o Tayo que ele precisava ir falar com o Nanau sobre como lidar com os gases venenosos. Então, ele sai correndo em direção a Nanau. E isso, Shinzo comenta com a sua irmã que Tayo de fato tem muito talento. E Shion nota que ele está avançando em uma velocidade acima do normal. O que significa que ele tem muito talento para aquilo. Ou alguma outra coisa. Enquanto isso, Kengo reclama com Futaba sobre o peso dos livros que ele está carregando. Porém, ela afirma que aquilo é uma punição por ele não ter lavado a louça naquela manhã. E seguindo mais adiante, eles se deparam com o Tayo treinando. Então, Kengo tenta escapar do seu compromisso, indo falar com ele. Porém, Futaba me pede na hora. E diz que eles devem continuar fazendo as suas obrigações. E no outro dia, Tayo consegue lidar um pouco melhor com as armadilhas de laser. E alcança a cozinha rapidamente. Nisso, Mutsumi se impressiona com a facilidade que ele está tendo de descer as escadas e os corredores. E Tayo explica que isso se deve ao fato de ele já estar ali durante três semanas inteiras. Mas ao pedir um copo de leite para ela, ela lhe entrega um leite envenenado. Nisso, Tayo corre para o banheiro mais uma vez. E Shion nota que mesmo estando ali por três semanas, ele ainda está sofrendo para lidar com aquela porta. Nisso, Kengo e os outros vão até ele. E encontram Tayo caído no chão, respirando de forma ofegante. E após isso, o garoto acorda já em uma sala e sob os cuidados de Nanau. Nisso, eles notam que Tayo apagou devido a uma febre causada pelo seu extremo cansaço. Então, Futaba diz que já avisou Mutsumi sobre a situação dele. Portanto, Tayo deve apenas descansar para se recuperar o quanto antes. Porém, ele diz que está bem e que continuará morando naquela casa na próxima semana. Pois assim, ele completará um mês. Assim como Futaba havia proposto a ele. Mas ela explica que do jeito que ele está indo, ele não tem a menor chance de sobreviver. Então, Futaba explica que para alcançar resultados extraordinários, é necessário desempenhar um esforço extraordinário também. Nisso, ela critica os seus outros irmãos por terem bolado essa missão suicida para ele. Porém, Tayo diz que eles também não têm culpa alguma. Afinal, todos tentaram impedi-lo de fazer isso. Mas ele foi resistente em continuar dando o seu melhor. Ainda que isso pudesse custar a sua vida. Afinal, Tayo queria ser capaz de proteger Mutsumi o mais rápido possível. E ouvir isso, Futaba lhe acerta um golpe na testa. Dizendo que ele será incapaz de protegê-la se não for capaz de proteger a si mesmo. E além disso, Futaba diz que se ele realmente está ansioso para proteger a Mutsumi, ele tem que entender que o processo do seu treino vai ser lento e sem atalhos. Dito isso, ela entrega a ele um livro antigo dela e pede para ele estudá-la até se recuperar. Pois assim, ele não ficará 100% parado e sem fazer nada. Nisso, Futaba deixa a sala. E nota que o que fez o garoto se manter vivo não é apenas o seu talento ou trabalho duro, e sim a sua emoção. E com isso, ela deduz que o amor que ele sente por Mutsumi deve estar birando ao nível da insanidade. E então, ela passa a acreditar que o garoto, de fato, é um bom candidato para proteger a sua irmã. E após se recuperar, Tayo finalmente consegue abrir a porta do banheiro. Nisso, todos comemoram arremessando para cima. Mas ao ver toda essa empolgação, Kiyotiro afirma que não há motivos para eles comemorarem tanto. E de repente, o anel de casamento dele começa a brilhar. E Futaba explica que o objeto apenas está reagindo às ondas magnéticas da casa. E isso significa que ele finalmente foi reconhecido pela casa como membro da família Yosakura. E então, ela se dirige a ele e o parabeniza por todo o seu esforço durante aquele mês. E assim, ela finalmente se dispõe a treiná-lo vigorosamente como Yosakura. Nisso, Tayo se empolga com a novidade. Porém, Shinzo aparece para lhe entregar uma camisa de 100kg. E um outro já fala logo sobre aumentar a dificuldade das armadilhas de normal para muito difícil. Tudo para tornar a vida de Tayo ainda mais complicada. E após Tayo finalmente ser aceito pela casa, Mutsumi está preparando uma refeição para ele. E tudo está normal. Até que ela lança uma espécie de energético de veneno na comida. E logo em seguida, Rolien já julga Tayo. Afinal, ele está usando um sutiã e perguntando para ela se ele está usando corretamente. E ela toma um susto e já bota mais energético manipulado na comida dele. Então, ele diz que não é o que ela está pensando. Ele estava apenas testando e tenta se explicar. Porém, Mutsumi fica com uma cara de que viu algo que não devia. Então, ela diz que ele não precisa se preocupar. Pois ela vai apoiar ele em qualquer gosto que ele possa ter. E ele já rebate dizendo que estava testando o disfarce de espião. Apenas isso, gritando para ela lhe olhar nos olhos. E então, a mulher aparece perguntando se ela deveria então mostrar para ele como é feito. E quando Shinzo entra na sala, ele se depara com os dois. Junto com Golier, bolinando Tayo. E nisso, Shinzo acha que Tayo estava abrindo a relação. E a mulher abraça ele e diz coisas suspeitas. Porém, Tayo e Tio disfarçam, revelando que na verdade era o Kengo esse tempo todo. E que o Tio chega na sala, agindo como se esconde sempre. E já leva um socão para ficar esperto. E Golier leva a Kengo, que também já tinha levado uma leve sorra. Nisso, Shinzo e Tayo conversam sobre uma missão que Shinzo irá realizar sobre recuperar uma placa envolvendo dinheiro falso. Entretanto, Shinzo aproveita e diz ter algo para ele. E logo após isso, eles já estão na escola. E então, Tayo acaba salvando Mutsumi de uma bola de beisebol que estava vindo na direção dele. E ele segura ela sem nem olhar. E devolve ela em uma tremenda velocidade. Quando o técnico tenta recrutá-lo, ele segue em seu objetivo ignorando. E então, no terraço, os dois estão saboreando suas comidas. E Mutsumi diz para ele que ele não percebeu. Mas ele está se tornando um super humano, graças ao treinamento. Em seguida, ela fala até mesmo sobre as pessoas não perceberem os passos dele. E estarem o chamando de ninja. Então, ela diz para ele tomar cuidado, para não acabar se revelando. Em seguida, ele entrega mais comida em sua boca. Toda feliz pelo progresso dele. Porém, ela tira a comida da boca dele, falando que se lembrou de A. E em sequência, pede para ele encontrar depois da escola. E já em casa, Mutsumi está igual uma máquina, separando e aprovando e reprovando uma pilha de documentos. Então, ela diz que a gestão imobiliária, financiamento, investimento e ações, tudo isso é parte do trabalho do chefe. E numa dessas, ela fala que seu irmão tem vários pedidos de divórcios falsos, que ele usou para fugir. E pede para o Tais se certificar de queimar todos. Então, o documento aparece e está destinado a Kengo. Porém, não vendo muita opção, eles vão até ele. E o mesmo diz estar ocupado. E quando eles abrem a porta, eles se deparam com uma pilha gigantesca de roupas, onde ele aparece logo em seguida. E Mutsumi já começa a dar aquela bronca nele. E diz para ele anexar os documentos da papelada, que ele esqueceu novamente. Nisso, Kengo diz que um ou dois documentos não faz mal. E já puxa uma comida que já está ali há dias e manda para dentro. Então, Mutsumi já começa a reclamar com ele. E para aliviar a barra do garoto, Tais já vai procurar os documentos e chama ele para ajudar a procurar. Nisso, Kengo diz para ele tomar cuidado. Mas logo em seguida, Tais puxa uma granada. Então, Kengo diz que tem armas espalhadas pelo quarto. E não satisfeito com essa maluqueza, ele sai vestindo nada. Em seguida, diz que ele é um espírito livre e que ninguém pode o convencer a fazer coisas que ele não quer. Então, Mutsumi até diz para ele vestir umas roupas. E ele fala que tá de boa e que eles tomavam banho juntos quando eram pequenos. E ela costumava ser adorável, mas agora ela se tornou uma chata de galocha. E Mutsumi não gosta nada disso. Então, ela já diz que tá na hora de disciplinar ele como chefe da família Osakura. Porém, Kengo já lança um sorrisinho e sai na maciota. E quando o Tayo entra na frente dele, ele se disfarça de Mutsumi e não piscar de olhos sai da sala. Então, Mutsumi se aproxima e diz que ele foi muito ingênuo. Nisso, ela fala com seu anel ativando a hibernação. E assim, os muros se levantam, cobrindo todo o redor da casa, impedindo que Kengo escape. Enquanto isso, Shinzo tá na sua missão e ele se arrasta entre um tubo de ventilação e coloca seus óculos que lhe permitem dar zoom, usar raio-x e até mesmo gravar vídeos. Nisso, ele analisa uma caixa onde ele identifica diversas placas de dinheiro falso e fica mega espantado com o tamanho da tecnologia e também nota alta segurança que está ao redor de tudo. Nisso, alguém que parece ser o dono daquele estabelecimento aparece. E após ser cumprimentado pelo guarda, ele começa a se gabar da sua empresa com mandar 60% do mercado. Nisso, Shinzo ouve ele falando sobre outra pessoa que está cuidando de mexer os pauzinhos por toda essa operação. Em seguida, Shinzo imobiliza dois guardas e adentra a sala. Porém, ele cai em uma armadilha dupla e o alarme é tocado. Então, o tiroteio começa. E já no quarto de Mutsumi, Tayo se impressiona com o piano, o violão, a pintura e todos os outros hobbies dela que estavam naquele quarto. E ela fala que como não podia sair, isso lhe ajudava a relaxar. Porém, Tayo percebe que ela descontou a raiva do seu estresse em sua pintura, que no caso seria Kiyotiro com um vilão. E nisso, os dois adentram o quarto de Xion e ela diz que sabe que eles devem estar procurando o Kengo, mas que ele não passou por ali. Tudo isso enquanto plantava a bananeira. E de repente, ela cai afirmando ser péssima em jogos físicos. E após Mutsumi agradecer, ela vai até o quarto de Futaba, onde ela conclui que seria pior que o inferno acordar ela. Então, com certeza, ele não está ali. Em seguida, ela visita Nanau e acredita que Kengo não passou por ali também, afinal ele morreria com todos aqueles gases. Em sequência, eles vão até o quarto do Golia e ela supõe que ele não passou por ali também. E Tayo fica impressionado com o quão incrível é o quarto do Gato, tendo até mesmo um tanque de guerra. Então, lhe sobrou apenas um quarto. E eles adentram o quarto de Kiyotiro, mas logo se arrependem amargamente de entrar ali, afinal tem vários quadros com o rosto de Mutsumi. E o cara é realmente o psicopata. E Tayo fica abismado com tudo aquilo. Já Mutsumi, ela nem se surpreende mais. Porém, ao sair do quarto, um daqueles quadros sorria. Então, Tayo questiona se ele não estaria lá fora, na verdade. Nisso, Mutsumi diz que é impossível escapar da hibernação. Então, Futaba, Nanau e Chiyon aparecem perguntando o que eles estavam fazendo. E nisso, Mutsumi perguntou onde eles estavam. E os três revelam que estavam fazendo experiências com o produto que eles confiscaram de um cartel na semana passada. Porém, Futaba reclama dizendo que o produto tinha apenas 10% de pureza e que já não se encontra cartéis como antigamente. Nisso, os dois olham um para o outro e percebem o que acabou de acontecer. Mas, antes de chegar à conclusão, Kiyongo aparece com seu rosto e um quadro na parede. E então, começa uma perseguição dos dois atrás dele, que saiu pulando pela casa igual a um gato. Mas, ele é muito mais rápido e despista a Tayo. E quando Mutsumi chega, ela percebe que ele o fugiu por uma passagem secreta que estava na parede. Nisso, ela já grita frustrada, pois ele a despistou. Entretanto, Tayo tenta consolar ela, dizendo que ela fez um bom trabalho acima de tudo. Então, ela suspira e desabilita a hibernação. E já Tayo diz para eles procurarem essa documentação eles mesmos. E quando os dois chegam no quarto de Kengo, Mutsumi algema a Tayo e diz que ele atuou muito bem o chamando de Kengo. E diz em seguida que é impossível fugir da hibernação. E era por isso que ele precisava que ela desativasse. E por isso também que ele se fantasiou de Tayo e escondeu o mesmo em algum lugar naquele desencontro deles. Então, ela diz que percebeu porque sempre que Tayo abre uma porta, ele deixa ela passar primeiro. E então, ela elogia Kengo, dizendo que ele é incrível em perceber detalhes das pessoas que ele se disfarça. Mas, ainda lhe faltam alguns detalhes. E Kengo, por sua vez, vê o reflexo de sua mãe nela e lembra de uma memória do passado onde a sua mãe lhe pediu para cuidar bem da sua irmãzinha. Então, ele estende a mão para Mutsumi. E após isso, Kengo só pode admitir a derrota. E diz que ela pegou ele, a chamando de chefe em seguida. E logo depois, os dois seguem procurando os documentos. E Kengo se desculpa com Tayo. Nisso, o garoto diz que está de boa. E pede para ele não se preocupar, afinal, Mutsumi parece estar se divertindo bastante enquanto sorrir. E Kengo logo se emociona com isso, falando para o garoto não chamar ele tão formalmente. Afinal, ele é apenas um ano mais velho que ele. E então, Tayo encontra o tal documento. E é elogiado por Kengo. Enquanto isso, Mutsumi estava na porta, escutando tudo. E ela fica toda felizinha enquanto vai fazer os seus afazeres. E então, Kyo tiro adentra o quarto e começa a se lamentar. Pois seu quadro preferido estava rabiscado. E ele estava escrito, você prometeu não exibir esse sem a minha permissão. Então, o rapaz segue se lamentando. E um tempo depois, Tayo começa a provar aquela comida que Mutsumi fez para ele. E acha delicioso. Então, Tayo nota que Shinzo está demorando. Mas ele logo se preocupa com ele mesmo, quando Mutsumi revela um ingrediente secreto daquela comida, que seria cianeto. Então, o telefone toca. E quando Tayo vai atender, ele percebe que é da linha de Shinzo. Eu atender ele e apenas ouve Shinzo gritando para Mutsumi o salvar. Nisso, Mutsumi muda para o vídeo. E fala para o seu irmão se acalmar. Mas ele segue choramingando e lhe pedindo para ser salvo. E então, ela fala para ele que em momentos assim, ele deve relembrar quantas balas a sua arma suporta. E ele começa a contar enquanto Tayo fica sem entender nada. E após contar toda a história, Mutsumi entende que tinha mais inimigos do que Shinzo imaginou. E após trocar tiros, ele ficou sem munição e está encurralado. Então, Mutsumi fala que Shinzo é um super especialista em arma. Entretanto, sem elas, ele é apenas um super covarde. Em seguida, ela olha para Tayo. E ele fica espantado. E com certeza, ele seria mandado para salvar o garoto. E ele está com as armas de Shinzo numa sacola. Então, ele recebe o comunicado de Mutsumi, que irá guiar ele enquanto acalma o Shinzo, que não está nada legal. E após ela falar para ele tomar cuidado, ele adentra o quartel inimigo. Então, ele escuta Mutsumi contando para o Shinzo sobre o campo de batalha. E Tayo fica lá sem entender como aquilo poderia ser relaxante. Mas enquanto eles estão nessa maluquice, um figurante aponta a arma para Tayo. Então, ele se lembra dos ensinamentos de Shinzo, que só funcionam em anime. Então, não vai meter uma dessa não, hein? Nisso, Shinzo lhe diz que em uma situação dessa, você precisa ter agilidade. E recuando para trás, ele pode neutralizar os mecanismos de disparo da arma semi-automática. Então, ele deve travar a arma e a mão do homem, dando uma porrada no queixo dele. E assim, Tayo consegue neutralizar o NPC. Entretanto, ele chamou a atenção dos guardas ao redor. E ele tenta se manter calmo, afinal, entrar em pânico só pioraria toda a situação. Enquanto isso, Mutsumi segue se preocupando com ele no celular. E após se concentrar, Tayo identifica três inimigos. E já vai na ajoelhada de Street Fight no cara. Em seguida, ele agarra um outro. E nisso, o amigo do NPC vai com uma faca para cima do Tayo. Mas em seguida, ele consegue neutralizar a facada com a sua roupa de um milhão de dólares. Em seguida, já manda o quebra-nozes no NPC, que estava segurando ele por trás. E nisso, Tayo se lembra de uma arma que Shinzo deu para ele. Ele saca aquela arma e ele descobre que aquilo é uma arma de choque. Tayo neutraliza o equipamento de segurança. Em seguida, ele entra na sala onde Shinzo estava. E ele logo corre para abraçá-lo, dizendo que estava com muito medo. E era bom ele ver, finalmente. Entretanto, os guardas adentram a sala. Mas Shinzo muda o seu semblante e já largou aço, agora com suas armas em mãos. Então, ele assume uma pose bem blendão. E logo tudo vira um filme de ação, com Shinzo simplesmente nocauteando todos os figurantes que passam pelo caminho. E nisso, ele taca uma granada e já manda Tayo se apressar. Entretanto, Tayo é atingido em sua perna e o sniper já ameaça mandar o garoto de arrasta para cima. Nisso, Shinzo só aceita. Mas Tayo lembra das orientações de Mutsume, que precisa armá-lo com qualquer coisa para lhe dar confiança. No caso, ele abra a mão de suas armas por algum motivo. Então, Shinzo arremessa o garfo em alta velocidade, acabando totalmente com o cano da arma do sniper. Então, ele a sangue frio encara alguns tiros e precisamente atira no sniper, que o reconhece como um tremendo monstro. E logo após, Shinzo se desculpa com Tayo e o mesmo se desculpa com Shinzo. E ambos ficam num papo bem legal. E Shinzo diz que está bem agora, mesmo desarmado. E ele quer ser mais forte. Ele tem que se acostumar com isso aos poucos. No caso, ele estava falando sobre carregar Tayo e não poder sacar uma arma. E Shinzo fala para o garoto que pode não parecer, mas ele é o irmão mais velho de Tayo. E ele fica mais seguro ao lado de Shinzo. Mas um pouco depois, aqueles caras que foram derrotados por Shinzo encontram alguém com o martelo ensanguentado fazendo uma limpeza nos NPCs, que se recusaram a revelar o contratante. E esse mesmo cara tem uma foto de Tayo em seu celular, dizendo que ele será o próximo álbum. E ao caminhar pelas ruas, Tayo conversa com Mutsume ao telefone. Nisso, ela comenta sobre o casal que discutiu no dia anterior. Mas logo no dia seguinte, anunciaram o seu namoro. E em seguida, eles foram passear na roda gigante de Matchmaking, um lugar supersticioso onde as pessoas dizem que quando um casal assiste o pôr do sol juntos nesse lugar, eles certamente viverão felizes para sempre. Nisso, Mutsume sugere que eles deem um passeio nesse lugar. Aproveitando o seu dia de folga. E durante a conversa, Tayo nota a aproximação de um homem suspeito e decide encerrar a ligação. E então, o homem se apresenta como Hotokiyama, um policial da delegacia Koizome. Nisso, os dois se encaminham à delegacia. E o policial vai direto ao assunto ao mostrar uma foto de Tayo postada na Dark Web. E ao ver isso, o garoto já começa a se preocupar. Enquanto a Hotokiyama, ele continua mostrando imagens. E apresenta um vídeo de Tayo usando uma arma de fogo e invadindo uma propriedade privada. Além disso, o policial também mostra imagens onde o garoto participa de uma perseguição de carro em via pública, colocando a vida de todos ao redor em risco. E por fim, ele comenta sobre a vez em que Tayo explodiu a sua escola com o auxílio de uma bomba caseira. Dito tudo isso, Hotokiyama pergunta se Tayo pretende se tornar uma espécie de deus do crime juvenil. E ele explica que em meio a essas imagens, há crimes que ele não cometeu. Nisso, o policial nota que todos esses crimes estão além da capacidade infantil. Portanto, ele passa a desconfiar que Tayo esteja envolvido em algum tipo de organização secreta. Então, ele manda o garoto começar a falar tudo o que sabe. Porém, Tayo se recusa a entregar a sua família e diz que não sabe do que ele está falando. Nisso, Hotokiyama pede para o garoto tomar um copo de água e pensar melhor em sua resposta. Porém, Tayo nota que o policial derramou algumas substâncias na água de forma descarada. Mas ele o tranquiliza, dizendo que são apenas alguns minerais. Então, ele força Tayo a beber o copo. Porém, Tayo consegue se livrar daquelas substâncias usando um balão que tinha em sua boca. E o garoto volta a dizer que não sabe de nada. Porém, o policial começa a atacá-lo, fazendo o garoto cair em cima de um outro sujeito. Nisso, Hotokiyama explica que aquele homem no chão era um traficante que foi abatido por ele. Dito isso, ele coloca Tayo contra a parede, literalmente. E o garoto começa a se questionar se aquele homem de fato é um policial. Nisso, Hotokiyama afirma que se Tayo não lhe disser nada, ele irá perguntar para os colegas de classe dele pessoalmente. Então, Tayo segue firme sua decisão e diz que não revelará nada. E notando a insistência do garoto, o policial acerta. Um golpe na parede é quebrando totalmente, pois Tayo conseguiu desviar. Nisso, Kiyotiro surge do destroço e reclama, dizendo que toda aquela bagunça poderia ter sujado o seu precioso terno. Nisso, Tayo pede para ele lhe dizer o que está acontecendo. Então, Kiyotiro explica que Hotokiyama era um dos seus colegas de classe do ensino fundamental. E com o intuito de ter as ações da família Osako encobertas, eles decidiram fazer um acordo com o policial, onde eles o ajudariam com as investigações em troca do seu silêncio. E quanto a Hotokiyama, ele reclama do jeito que Kiyotiro faz as coisas, pois ele está adicionando seu irmão mais novo na missão muito de repente. Porém, Kiyotiro afirma que mão de obra é sempre algo bom. E quanto ao garoto, Hotokiyama afirma que ele passou no teste, afinal Tayo não entregou a sua família e também não caiu em suas provocações. Portanto, ele diz que está ansioso para trabalhar ao lado de Tayo. E quanto ao Kiyotiro, ele nota que está atrasado para sua próxima missão e vai embora. E após isso, Tayo vai à escola, demonstrando total falta de vontade. E de repente, Kiyotiro entra na sala e informa aos alunos que a Kutayama está tirando um dia de folga para resolver um assunto urgente. E por isso, ele estará assumindo a aula de japonês moderno naquele dia. E durante a aula, Tayo começa a sentir suas pálpebras, pesando cada vez mais. Então, ele começa a fechar os olhos lentamente para tirar uma soneca. Porém, Kiyotiro acorda da pior forma possível, lançando nele um giz supersônico, que quase acerta o garoto. E ele explica em Código Morse que o espião precisa controlar até mesmo seus próprios padrões de sono. Nisso, ele dá o exemplo dos golfinhos, que desligam apenas metade do seu cérebro, o que faz com que eles fiquem em um estado contínuo de despertar. E ele afirma que essa técnica também é possível de ser alcançada pelos humanos, contanto que treinem muito. E no caso dele, Kiyotiro diz que se formou no sono total aos 15 anos de idade. Dito isso, ele manda Tayo ficar esperto, pois se o garoto voltar a dormir, ele descobrirá que uns giz também é capaz de voar na velocidade do som. Eu ver isso, Mutsumi afirma que seu irmão deveria dar uma segurada e ser menos rigoroso com Tayo. Nisso que Kiyotiro diz que ela fica muito fofa quando está brava. E quanto ao Tayo, ele diz que ela pode ficar tranquila, pois ele conseguirá tirar esse treino de letra. Eu ver isso que Kiyotiro fica ansioso para descobrir até quando essa marra do garoto irá adorar. Então, ele joga um gás de sonorência na sala, para dificultar ainda mais a vida de Tayo. Nisso, Mutsumi coloca uma máscara para se proteger. E manda seu irmão parar de fazer essas coisas. Porém, ele elogia por estar sempre se equipando com seus itens de segurança. Ela, por sua vez, afirma que nunca pensou em usar uma máscara nesse contexto. Nisso, Kiyotiro explica que aquele gás é muito poderoso, pois ele coloca qualquer um para dormir em segundos. Eu ver isso, Mutsumi olha para Tayo, aparentemente desacordado. Então, Kiyotiro cumpre o que diz e arremessa os giz na direção do garoto. Mas Tayo rapidamente saca sua arma e se protege do ataque. E o Mutsumi nota que ele fez isso enquanto ainda estava dormindo. E com isso, Kiyotiro nota que o garoto finalmente alcançou o estado de meio acordado. Nisso, Mutsumi reclama com seu irmão, dizendo que ele quer transformar Tayo em um verdadeiro monstro. Porém, ele afirma que está fazendo isso pelo bem dela e de Tayo. Então, ele volta a atacar o garoto com os giz e nota que ele está mandando muito bem para um primeiro despertar. E ao voltar para casa, Mutsumi nota que Tayo desenvolveu um grau de sonambulismo devido aos treinos de Kiyotiro. E no dia seguinte, Tayo lê uma revista sobre como melhorar seu relacionamento. E ele descobre que o casamento entre espiões costumam acabar em divórcio em 90% dos casos, pois com o acúmulo exagerado de trabalhos, as conexões entre o casal acabam sendo deixadas de lado. E no meio da sua leitura, Mutsumi vai até ele para lhe servir um chá. Nisso, ele aproveita para tentar chamar ela para sair. Porém, ele é interrompido por uma chamada de um número desconhecido. Ao atender o telefone, ele ouve Hotokiyama o chamando para uma missão de emergência. Nisso, ele passa a localização para Tayo e o manda ir para lá imediatamente. Ao chegar lá, ele retorna a ligação de Hotokiyama. Nisso, ele informa que há um homem e uma mulher escondidas no parque de diversão, portando armas ilícitas. Portanto, ele manda Tayo esprender. Mas, de repente, Mutsumi aparece no local do nada e explica que Tayo aparentaria ser muito suspeito se estivesse naquele lugar sozinho. Portanto, ela está ali para ajudá-lo quanto a isso. Mas, Tayo afirma que participar daquela missão pode colocá-lo em risco. Nisso, Mutsumi pede para ele falar baixo, pois o casal em questão pode estar em qualquer lugar. E, além disso, ela afirma estar segura estando ali com ele. Nisso, Tayo se lembra que Mutsumi não é o alvo ali. Portanto, ele não precisa se preocupar muito com ela. E, além disso, Tayo nota que aquele poderia ser o momento perfeito para os dois terem um encontro divertido. E, passado um tempo, eles notam um casal indo em direção à montanha-russa. E, então, Mutsumi sugere segui-los. Mas, após eles entrarem no brinquedo, Tayo acaba dormindo no meio disso. E se desculpa com Mutsumi por isso. Afinal, com um treinamento intenso, aquele balanço fez ele acabar dormindo. E, quanto a ela, Mutsumi nota que o casal suspeito aparentemente está apenas em um encontro normal. E Tayo afirma que eles apenas aparentam ser mais pessoas. Então, eles miram seu foco nos outros dois casais. Nisso, todos se divertem em um outro brinquedo. E, deus a irem, eles decidem partir para o último casal. E, notam eles tomando chá normalmente. Nisso, Mutsumi se levanta para ir buscar algumas bebidas para eles também. Enquanto a Tayo, ele segue ouvindo a conversa do casal. Nisso, o namorado diz à garota que está com um item de pedido especial em mãos. E, ouvir isso, Tayo já começa a ficar desconfiado. E decide deixar sua arma preparada para a casa de emergência. Porém, o homem simplesmente tira o anel de compromisso do seu bolso. E pede sua namorada em casamento. Nisso, Tayo bate com a cabeça na mesa, cheio de frustração. Pois, além de ele estar tomando o tempo de Mutsumi, ele também não está conseguindo deixar o casal com as armas. E, de repente, a namorada de um outro homem começa a gritar com seu parceiro. Dizendo que ele estava olhando para uma outra mulher. Então, os dois começam a bater boca. Até que, de repente, os dois sacam suas armas e começam a brincar de Counter Strike. Nisso, os clientes saem correndo do estabelecimento. E Tayo vai até um garoto embaixo de uma mesa para protegê-lo. E, ouvir a rosa que ele pretendia dar para Mutsumi ser destruída por uma bala, Tayo decide dar um basta naquela situação, atirando nos meliante. Em seguida, ele os manda resolver as suas intrigas amorosas em um outro lugar que não envolva as outras pessoas. E, após isso, a polícia é chamada até o restaurante. E o casal acaba sendo preso em flagrante. Nisso, o Hotokiema parabeniza ele pelo bom trabalho que Tayo prestou aquele dia. E diz que fica devendo uma para ele. Enquanto a Kiyotiro, ele fica incomodado com o Hotokiema. Pois ele mandou o Tayo e o Mutsumi ter um encontro em um parque de diversões. O que o deixa completamente zangado. E, no meio desse showzinho de Kiyotiro, Shion acaba passando por ele. Mas decide apenas ignorá-lo. Enquanto isso, o Tayo e o Mutsumi decidem dar o passeio na roda gigante do matchmaking. Enquanto contemplam o pôr do sol no horizonte, Mutsumi comenta sobre aquele dia ter sido muito cansativo. Porém, ela se sente melhor ao se lembrar que eles conseguiram comprar lembranças para ambos. Além de terem se divertido em todas as atrações do parque. Nisso, o Tayo pergunta por que ele escolheu andar na roda gigante por último. E Mutsumi explica que os casais que veem o pôr do sol daquela roda gigante vivem felizes para sempre. E ouvir isso, o Tayo toma coragem e entrega a rosa para ela. Mesmo a flor estando toda bagunçada após receber um tiro. Então, ele explica que seu objetivo naquele dia era presenteá-la com um momento agradável. Para agradecer tudo o que ela vem fazendo por ele. Eu ver essa cena, Mutsumi fica emocionada. E diz que não esperava ver Tayo agindo assim. Nisso, ambos se agradecem por estarem sempre se ajudando. E continuam no climinha fofinho naquela roda gigante. E após finalizar uma jogatina de 80 horas seguidas, Shion decide finalmente ir dormir. Porém, uma outra jogadora a manda uma missão de urgência para ela. Fazendo ela ter que ficar no jogo por mais tempo. Nisso, Shion tenta prejudicar a jogadora de volta. Bugando o PC dela. Porém, a jogadora simplesmente tira o computador da tomada e coloca novamente. Então, consegue acesso a fotos de Tayo. E no dia seguinte, Shion se encontra com os outros. E Tayo percebe ela um pouco estranha. E pergunta se a garota está bem. E ela explica que alguém invadiu seu banco de dados no dia anterior. E estava aparentemente tentando roubar alguns dados de Tayo. Porém, ela deixa claro que o hacker não conseguiu roubar nenhuma informação importante. Mas ainda assim, Shion fica sem entender como essa pessoa conseguiu entrar no banco de dados. Afinal, para ter acesso a isso, a pessoa precisa ter um código que apenas os irmãos e Osakuras sabem. E ouvir isso, Tayo logo tem um mau pressentimento. E no caminho para a escola, Mutsumi se questiona do porquê alguém tentaria roubar informações referentes ao Tayo. E ele, por sua vez, afirma que a situação por si só já é muito assustadora. Independente do motivo que levou a pessoa a fazer isso. E no meio do caminho, eles são surpreendidos pela garota hacker. Que tenta acertá-lo com algumas agulhas. Porém, Tayo percebe investida na hora e consegue proteger Mutsumi dos ataques. E ao correrem da garota, ela os persegue até chegarem em um beco. Nisso, ela ataca eles. E Tayo pergunta quem ela é. E a garota apenas os chama de mestre, pedindo gentilmente para ele morrer. Então, Mutsumi reconhece ela por suas linhas e agulhas de assassino. E a chama por Ayaka Kirizaki, uma espiã caçadora que é conhecida por maus motivos. Afinal, ela usa sua habilidade de espiã para stalkear os homens que ela se apaixona. E em seguida, os mata com as suas agulhas. Nisso, Kirizaki explica que Tayo é a sua nova paixão. E além disso, ele ficou famoso no submundo através do seu vídeo postado na Dark Web. E por conta disso, uma empresa do submundo ofereceu uma recompensa de 100 mil dólares pela cabeça dele. E embora isso seja algo péssimo para ele, Kirizaki se sente empolgada com toda aquela situação. E quanto ao Tayo, ele demonstra insatisfação ao ver que eles escolheram uma foto de extremo mau gosto para colocar no seu cartaz de procurada. E enquanto eles conversam, Kirizaki captura um outro espião que estava tentando matá-lo. E diz que precisará dar um jeito nele, antes que outra pessoa de fato consiga matar o garoto. E ouvir isso, Tayo fica ainda mais assustado com tudo aquilo. E Kirizaki diz que também está ciente sobre todos os encantos ocultos dele. Portanto, ela o manda ceder logo ao seu chamado. Porém, o garoto explica que já é casado com Mutsumi. E para protegê-la, ele não pode se permitir ser morto. E ouvir isso, Kirizaki diz que só não acaba com Mutsumi porque prometeu que o Tiro que não faria isso. Mas quanto ao Tayo, ele permitiu ela fazer o que quiser com o garoto, contanto que ela não machucasse Mutsumi. E além disso, que o Tiro também permitiu examinar todos os dados de Tayo. Ele concedeu o código de acesso ao banco de dados sem nem hesitar. E tendo explicado tudo, Kirizaki enche o local com as agulhas para intimidá-los. Mas logo se vira de costas, dizendo que voltará mais tarde. E após isso, eles seguem para a escola. E ao chegarem na sala de aula, o professor apresenta uma nova aluna. Aqui no caso, é a própria Kirizaki. E logo ao se sentar em sua carteira, ela tropeça de forma proposital. Apenas para tentar matar o Tayo com uma de suas agulhas. Porém, ele consegue se proteger com o livro. E após voltarem do intervalo, o garoto se depara com sua cadeira lotada de agulhas. Nisso, as tentativas de assassinato persistem durante toda a aula. Mas Tayo continua se defendendo de todas as investidas da garota. Então, Kirizaki fica decepcionado ao ver que ele está insistindo em não aceitar os seus sentimentos. Nisso, ela diz para si mesma que deve continuar investindo nele. Até que o garoto finalmente entenda o que ela sente por ele e corresponde aos seus sentimentos. Em dado momento, ela injeta uma agulha com veneno de controle mental em todos os alunos. Fazendo com que eles percam momentaneamente as suas identidades. E obedeçam ela como servas fiéis. Nisso, ela manda os alunos caçarem Tayo. E eles rapidamente se juntam em volta do garoto. Porém, Mutsumi entra no meio disso tudo. E manda Kirizaki desfazer o efeito do veneno que ela aplicou nos estudantes. E no meio dessa confusão toda, o espião que Kirizaki nocauteou aparece por lá também. E tenta matá-la. Mas Mutsumi a salva. Enquanto ao Tayo, ele atira contra o espião. O derrubando pela janela. Nisso, Kirizaki pergunta por que dela tê-la salvado. E Mutsumi diz ter ficado feliz ao ver que ela também admira Tayo. Embora a garota faça isso de uma forma um tanto agitada ao querer matá-lo. E ao ver isso, Kirizaki sente que é essa definição de amor verdadeiro. Nisso, ela começa a falar que ama Mutsumi. E sai agarrada com ela após o término das aulas. Então, Mutsumi estranha essa mudança repentina na garota. Afinal, há pouco tempo atrás, ela estava apaixonada por Tayo. E Kirizaki diz que ainda pretende matá-lo. Pois assim, ela poderá viver feliz para sempre com Mutsumi. E de repente, o celular de Tayo começa a vibrar. Eu pegá-la e ele nota que é uma ligação de Xion. E chegando em casa, ela apresenta sua nova inauguração. Que é uma sala de jogos edição Tayo. E ao se ver nessa situação, ele questiona do que está fazendo ali. E Mutsumi explica que a sua irmã Xion sempre buscou por alguém para jogar com ela. E Tayo foi a pessoa da vez. Afinal, o Shinzo acabou apagando após jogar com ela por cinco noites seguidas. E ao ver isso, Tayo sente que a sua vida está em perigo das mãos de Xion. Porém, a garota manda não se preocupar tanto. Afinal, ela fará apenas um teste com ele naquela noite. Dito isso, eles começam o jogo. E Tayo continua achando aquela situação muito suspeita. Nisso, Xion diz que as regras do jogo são muito simples. Pois, eles precisam eliminar os inimigos que aparecem e seguirem em frente. Então, eles seguem derrotando vários mini Kiyotiros. Até que, de repente, Xion alerta que eles enfrentarão o primeiro chefe. Que, no caso, é um trem com a cara assustadora de Kiyotiro. Eu sigo impressionado pelo trem. Aparece um comando na tela. Os mandando apertar um botão repetidas vezes. Nisso, Xion alerta. Dizendo que se Tayo falhar, ele verá uma cena de atropelamento super realista. Então, ele começa a apertar os botões como se não houvesse amanhã. Até que, finalmente, eles conseguem derrotar o primeiro chefe. Mas, ainda assim, Tayo acha aquela situação nada agradável. E se questionando por que eles estão fazendo isso. Eu prestar mais atenção ao jornal passando no fundo. Tayo ouve uma reportagem sobre um trem desgovernado que acabou de parar repentinamente. E a razão que o fez parar ainda está sendo investigada. E isso, Xion explica que o seu jogo está ligado com o mundo real. Portanto, ao pará-lo no jogo, ele é capaz de parar um trem desgovernado na vida real também. E, assim, ela faz o seu trabalho sem precisar sair de casa. Dito isso, Xion afirma que essa é uma forma muito emocionante de se jogar jogos. E ela apenas chamou Tayo ali para ele ajudá-la com uma tarefa. Pois, fazê-la sozinha seria um grande incômodo. E a tarefa consiste em limpar uma área de manifestantes que estão protestando em uma usina termoelétrica. E ao se verem uma missão tão perigosa como essa, Tayo começa a ficar apavorado. Porém, Xion não dá nem tempo para ele pensar. E logo inicia o game. Nisso, ela explica que eles devem derrotar os inimigos que virão a seguir. Pois, assim, eles completarão a missão. E antes de partirem ao ataque, ela entrega um item para ele, que é capaz de revivi-lo apenas uma vez. Portanto, Xion pede para ele tomar cuidado com aquele item. E seguindo adiante, Tayo fica todo bugado nas paredes e sem saber o que fazer. Nisso, Xion diz que ele é um péssimo jogador. E afirma que o espião deve ter uma precisão muito maior do que essa. Mas enquanto ela o humilha, Tayo consegue entrar em um modo de jogo chamado No Clip. E em seguida, avança para o modo Invencível, deixando ela no chinelo. Então, ela começa a se morder de inveja. E assume que ele esteja usando shits para se dar tão bem. Enquanto ele discuta e muito suma, chama a atenção dos dois. E diz que o inimigo principal está chegando cada vez mais perto. Então, Xion entra no modo jogadora séria, levando o corpo mais para perto da TV. Nisso, ela consegue se aproximar do dragão. E acaba com ele com apenas um único golpe. Porém, os inimigos tinham outro grande trunfo. Que era desconhecido até mesmo pelo governo. No caso, vários outros inimigos começam a surgir. Vindo na direção de Xion e Tayo. E com isso, Xion nota que toda aquela situação é séria até mesmo para ela. Portanto, ela decide chamar o Shinzo para ajudá-los. Porém, Tayo diz que ainda há uma forma de driblar aquela situação. Nisso, eles usam o item de reviver do Tayo no dragão. E em seguida, eles usam o próprio dragão para matar os outros inimigos com as suas chamas. E embora Xion ache essa tática um tanto grosseira, ela diz não se importar tanto com isso. E no meio da batalha, Xion nota a presença de Kirisaki no jogo. Que por sinal, aproveita para tentar roubar os dados mais raros de Tayo. Além de pegar algumas fotos de Motsume. Mas no meio da jogatina, ela acaba sendo desviada para uma rota diferente. Enquanto a Xion e Tayo, ambos seguem em frente matando os inimigos com a ajuda do dragão. E após finalizarem, Tayo cai no chão cansado e ofegante. E suspira aliviado por tudo já ter acabado. E isso Motsume o parabeniza pelo seu excelente desempenho. Já a Xion, ela apenas dá um sorriso de canto de boca. E quando a Kirisaki, ela também demonstra alívio por ter conseguido o que queria. Mas logo em seguida, seu computador volta a ser hackeado. Rompendo todos os arquivos que ela hackeou do banco de dados do Tayo. Nisso, o garoto aproveita o fim da missão para parabenizar a Xion pelo seu trabalho doro. E ela, por sua vez, demonstra ainda estar surpresa com a capacidade de Tayo em elaborar aquele plano maluco de antes. Pois não passou pela cabeça dela a ideia de usar um item de reviver no dragão e usá-lo como arma. E embora ela o parabenize por isso, Xion decide puni-lo por ele ter usado o cheat e truques sujos no jogo. Portanto, ele terá que continuar jogando com ela até eles zerarem mais três jogos. E ouvir isso, Tayo começa a se lamentar. E ao passar três noites trancado com Xion, o garoto cai babando no chão. E já a Xion, ela continua jogando sem parar. Isso enquanto Motsume sente pena do seu marido. E na moral, tá ficando muito maneiro. Tô gostando da interação de todos eles. A família inteira tá tendo seu destaque. Teve do Xion, agora tá tendo da Xion. Eu quero continuar vendo menos o irmão maluco dela. Porque o irmão maluco dela é uma maluquice, né? E também quero um avanço. Até porque ele já tá um casado. E ainda não rolou nada demais. Então, ó, vamos andar. Eu conheço essa história e eu sei o que tem por vir. Mas seria legal estar no anime. Então, vejo vocês no próximo vídeo. E eu espero que as coisas andem. Fui!